O que é isso? Vai servir, com isso dá para fazer a runa de viagem a Jotunheim Vai chegar aonde precisa, aliás as portas seladas com magia que nós vimos podem ser destrancadas E aquela ali, pode sair por aquela porta agora que pegou o cinzel Você matou o Magni Matou mesmo Ele era um deus, mas você matou ele Um Aesir menor, mas sim E o pai dele é Thor Não é menor Esse é dos grandes Não vai aceitar isso bem, Asgard Eu nos defendi Só isso Não temos que ser julgado Julgado, não Mas a vingança é bem provável Desde quando você pode matar um deus? Mati... 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 Tchau, tchau. 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 Então, acompanhe. Sim, senhor. Tchau. 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 Tem uma abertura. Eu consigo. Tem um caminho para a saída, do outro lado. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?